Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado, então, com toda certeza, está dando certo. Agora, sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo, então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, estamos juntos!